Uma ótima opção para quem gosta de realizar atividades físicas, as academias ao ar livre se tornaram realidade em Piracuara. Na última semana, a prefeitura entregou mais uma unidade. É a 14ª instalada em dois anos. Desta vez, o bairro contemplado foi a Vila Juliana, e as academias têm como prioridade atender as pessoas da melhor idade. São 10 aparelhos que possibilitam exercícios para todo o corpo. A população já está usando e aprova a novidade. Cara, aqui é uma maravilha. A princípio, faz cinco meses que eu moro para cá. Isso aqui para nós é uma maravilha. Isso aqui foi uma conquista boa, viu? Ah, eu acho muito legal, né? Era meu sonho que tivesse uma mais próxima, né? E para a saúde da gente e tudo isso. Espero que os vândalos também não destruam, né? Ah, 100%. É uma mão na roda para quem não... Às vezes não tem tempo de ir em uma academia, passa aqui rapidinho e faz. É um benefício para a população. Ah, 100%. 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 A CIDADE NO BRASIL